E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo dando continuidade à nossa série V-Ray de A a Z. Hoje, letra Z de Z Death. É isso mesmo, hoje é o último vídeo da nossa série. Mas antes da gente começar, eu gostaria de te lembrar que esse vídeo faz parte de uma série de 26 aulas que eu disponibilizo aqui no YouTube e pra você ter um aproveitamento melhor, eu disponibilizo também uma apostila gratuita. O link pra download dessa apostila tá aqui na descrição desse vídeo. Se você tá vendo no Facebook, tá aqui em cima. Se você tá vendo no YouTube, tá aqui embaixo. É o link número 1. E se você quiser assistir essa série desde o começo, eu coloco também aqui na descrição o link do primeiro vídeo dessa série. A letra A, Ambient Occlusion. É o link número 2. De novo, tá na descrição desse vídeo. Beleza? Então vamos lá. O que é esse tal de Z Death? Pois bem, você deve conhecer muito o efeito DOF, ou o efeito de plano focal. A gente tem muito isso com máquina fotográfica. Por exemplo, essa que eu tô usando pra gravar esse vídeo. Provavelmente, aqueles objetos ali no fundo, eles estão ligeiramente fora de foco. Apesar de que eu não sou fotógrafo, então se bobear eu tô fora de foco também. Espero que não, né? Espero que eu esteja em foco e aqueles objetos lá atrás estejam fora de foco. Repare na minha mão. Eu coloquei essa máquina na abertura máxima, tá? Então, quando eu coloco e o foco dela tá fixo. Então, quando eu coloco meu dedo aqui na frente, ele tá fora de foco, correto? Olha a minha mão. Ela tá fora de foco. Deixa eu fazer com essa mão aqui, melhor. Tá fora de foco, certo? Tá toda borrada. E eu tô... Devo ter saído do foco, né? Mas enfim. Se eu for afastando, afastando, agora eu devo estar em foco. Mas a minha mão tá ligeiramente desfocada. E na hora que eu coloco ela aqui do meu lado, ela tá em foco. E na hora que eu coloco ela aqui atrás, ela deve estar fora de foco de novo. Por quê? Porque o plano focal é mais ou menos o que tá aqui nessa tela do computador. É isso daqui. Todos os objetos que ficarem aqui, dentro desse plano focal, eles estarão em foco. Se ele ficar um pouco pra frente, fica fora de foco. Se ele ficar um pouco pra trás, ele fica fora de foco de novo. Isso daqui é o plano focal que eu tô utilizando nessa câmera pra gravar esse vídeo. E a gente consegue reproduzir esse efeito lá no V-Ray. Afinal de contas, o V-Ray, ele é um simulador de fotografia, né? Então a gente consegue simular esse efeito no V-Ray. E a gente consegue simular esse efeito de duas formas, tá? A primeira forma seria utilizando o efeito Death of Field da própria câmera do V-Ray. Você entra lá nas configurações e tem lá esse efeito. Você pode ligar e desligar e fazer essas configuraçõezinhas por ali. Nesse caso, eu aconselho você a utilizar o V-Ray RT, ok? Ou então você pode recriar esse efeito no Photoshop, tá? Então o efeito de plano focal direto na câmera do V-Ray, então você já vai renderizar com esse efeito. Ele é muito mais pesado, tá? Ao passo que você recriar esse efeito no Photoshop, numa pós-produção, a renderização fica muito mais rápida. E o resultado final é super ok. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, tá? O Z-Dev é um canal, é um elemento de renderização que a gente utiliza pra recriar esse efeito numa pós-produção lá no Photoshop. Falei, 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 mas vamos pro computador que eu vou te mostrar na prática como recriar esse efeito. Maravilha, então a gente tá aqui no SketchUp. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o Asset Editor. Deixa eu abrir ele aqui. Maravilha, tá lá o nosso Asset Editor. Eu vou abrir, então, a aba de configurações, Settings. Vou abrir aqui essa janela avançada e olha lá embaixo em Render Elements. Clica ali, olha lá. A gente já tem o Denoiser habilitado. Maravilha. E eu, se fosse você, sempre teria o Denoiser habilitado, tá bom? O Denoiser é tudo de bom. E aí eu vou clicar aqui do lado e a gente vai adicionar mais um Render Elements. E olha quem tá lá no final. O último da lista. Z-Dev. É esse daqui. Tá? E olha só. O Z-Dev, ele tem uma setinha do lado. Quer dizer que ele tem parâmetros a serem configurados também, ok? E olha lá. Death from Camera. Tá? Então, isso daqui, ele vai pegar a distância da câmera, tá? Isso é ótimo, beleza? Então, vamos habilitar essa opção e ele vai pegar o Death da câmera, tá? E pronto. Ele tá configurado, beleza? Então, agora a gente vai renderizar essa cena, tá? E depois a gente vai pro Photoshop. Então, vamos botar pra renderizar. Aí, maravilha. Terminou de renderizar e olha lá a nossa cena. Ela tá um pouco granulada, né? Então, vamos ver como ela fica com o Denoiser. Olha lá com o Denoiser. Ele tira um pouco de detalhe, mas olha só. Diminuiu bastante a granulação. Esse Denoiser, ele é sensacional. Mas, vamos lá. Vamos ver o Z-Dev, que é o objeto desse vídeo, né? Olha lá o Z-Dev. E olha lá que legal, que legal, né? A gente tem uma cena toda em tons de cinza. Então, entenda. O que for branco, tá mais próximo da câmera. E o que for preto, é o que tá mais distante da câmera, tá? Então, é isso que o Photoshop vai utilizar pra aplicar o efeito na imagem, beleza? Então, vamos lá e vamos salvar essas imagens. Eu vou clicar no disquetinho e vamos salvar. Deixa eu entrar lá na pasta desse vídeo. Maravilha. E vamos agora lá no Z-Dev. E vamos salvar o Z-Dev também. Beleza, salvei os dois canais. E agora, a gente vai lá no Photoshop pra montar essa composição e aplicar o efeito. Então, vamos lá. Maravilha. Então, estamos aqui no Photoshop. Então, vamos começar abrindo o nosso render, tá? Então, vamos lá. Open. Olha lá. Render Denoiser. É esse daqui que a gente quer. Vamos abrir. Aí, show. Abriu aqui o nosso render Denoiser. Repare que ele já veio aqui com fundo transparente. Joia. E vamos abrir também o outro arquivo, o Z-Dev. Aí, show. Olha lá o Z-Dev. Maravilha. Vamos botar um celzinho ali que ele ficou transparente. Vamos, então, pegar aqui no nosso Megapack um cel. Aí, ó. Esse daqui tá show de bola. Vou selecionar tudo. Ctrl-C e Ctrl-V. Jogar lá pra baixo. E vamos controlar o tamanho dele. Vamos dar uma clareada nesse celzinho, que ele ficou muito escuro. E agora a gente vai copiar o canal Z-Dev, tá? Olha, o background dele pode ser preto, tá? Então, eu vou criar uma nova camada aqui. Vou jogar aqui embaixo. E ela vai ser completamente preta, tá bom? Então, Shift-F5. Ok. Beleza, olha lá. Ficou completamente preta, tá? E aí, eu vou mesclar essas duas. Pronto. Vou selecionar tudo. Ctrl-A, Ctrl-C. E vou colar essa imagem lá nos canais, tá? Vou criar um novo canal. Ele vai ser o canal Alpha. E Ctrl-V. Olha lá. Olha, ele sempre coloca esse nome, Alpha, tá? Então, vamos trocar esse nome, tá? Eu vou colocar o nome dele aqui de Canal Z-Dev. Beleza. Agora sim, vamos voltar lá para os layers. Maravilha. Deixa eu mesclar essas duas camadas. E agora eu vou aplicar um filtro, tá? Então, eu vou lá no menu Filter. Opa, acho que você não está vendo, né? Aqui no menu, aqui em cima, é filtro, tá bom? Blur, Lens, Blur. Deixa eu aproximar um pouco. Aí, bacana. Olha lá, está tudo desfocado. E agora a gente vai lá em Death Map. E o Source, ele está em None. A gente vai colocar Canal Z-Dev. Maravilha. Olha, já aconteceu alguma coisa aqui, né? A gente já percebe que aquele céu lá no fundo, ele está em foco. Mas o restante da nossa imagem, não. Tá? Então, agora a gente consegue definir aqui embaixo, em Blur Focal Distance, qual é a distância que vai tirar o foco, tá? A gente está definindo agora a distância. Que louco isso. Que louco isso. E repare que o negócio é em tempo real, tá? A gente está fazendo isso em tempo real. Vamos lá. Ó, aqui já está começando a entrar em foco, né? Olha, estou vendo que essa cadeirinha aqui está mais ou menos em foco. O quadro ali na frente está fora de foco. Tá? As montanhas lá atrás estão super fora de foco. Tá quase, tá? Eu gostaria de deixar essa cadeira aqui em foco. Tá bom? Então, vamos tentando. A gente tem que ir deslizando o sliderzinho até conseguir. Tá? Olha. Agora eu acho que está legal, né? Agora eu acho que está legal. Essa parte toda está em foco. Mas olha lá. O quadro está fora de foco. E lá atrás está fora de foco. Show de bola. Show de bola. A gente consegue definir aqui também o formato da íris, tá? Mas isso é uma coisa muito específica, tá? Nesse caso aqui não vai alterar quase nada o efeito. Alterar muito pouco o efeito, tá? Então pode deixar aí do jeito que está. Maravilha. E aqui a gente tem o radius, que seria a intensidade desse blur, tá? Ele está em 15. Então vamos diminuir isso. Estava muito forte, muito forte. Agora melhorou. Olha lá as montanhas lá no fundo. Elas estão desfocadas, mas nem tanto, né? Nem tanto. Vamos botar 3. Olha, 3 ficou fraco demais, né? Aí a gente já começa a não perceber o efeito. Então vamos aumentar um pouco mais do que isso daí. 3 está pouco. Vou botar pelo menos em 5. Olha, 5 está bem realista, né? Está bem realista. Aqui na parte da frente tudo em foco. E lá atrás tudo fora de foco. Legal, né? Blade e Rotation, isso daqui é da íris, tá bom? Isso daqui é da íris da sua máquina, tá? Specular Highlights, enfim. Tem um monte de outras funcionalidades aqui, de outros parâmetros que você consegue atribuir, tá? Então você consegue adicionar noise à medida que vai aumentando o blur, tá? Mas eu não costumo utilizar isso, tá? Agora, por fim, a gente estava trabalhando aqui em tempo real na forma rápida, tá? Mas você terminou de configurar, como aconteceu com a gente aqui, seria interessante mudar para More Accurate, tá? Então vamos mudar para essa forma aqui. Ele é mais lento, tá? Ele demora um pouco mais, mas a qualidade do nosso efeito aumenta consideravelmente, tá bom? Então, na hora de regular, você regula no modo Faster e na hora que você terminou, para salvar, aí você coloca no modo acurado aqui, mais preciso, beleza? E aí é só dar um OK, tá feito o nosso efeito. Aí, maravilha. Olha lá no fundo, eu consigo ver ali no fundo, por aquelas montanhas que elas estão fora de foco, tá? Ficou excelente, né? Aqui minha cadeira dentro do foco e minhas montanhas lá no fundo fora de foco. A gente poderia até ter feito uma coisa mais extravagante. E aí é só salvar. Aí, show de bola, vamos ver como ficou. Render final. Olha lá que legal. Ficou super bacana a nossa imagem, né? Ficou super bacana. A gente consegue perceber direitinho o efeito acontecendo ali nas montanhas, ali no fundo, né? Ao passo que aqui na frente está tudo dentro do foco. Como você pôde ver, não é tão simples recriar esse efeito no Photoshop, né? Ele exige várias etapas até a gente chegar no resultado final. Mas não é ciência de foguete, tá? Isso daqui na quinta vez que você estiver repetindo esse processo, você já vai estar em modo automático, como se estivesse passando marcha de carro. Então, se você pretende utilizar esse efeito nos seus trabalhos, e eu recomendo isso, eu sugiro você a utilizar o Z-Depth, tá? Isso vai diminuir muito o tempo de renderização dos seus projetos. Muito mais do que se você fosse recriar esse efeito de plano focal direto na câmera do V-Ray. Eu altamente recomendo você a utilizar o Z-Depth. Bom, gente, então é isso. Nós estamos encerrando aqui essa série de 26 vídeos. Eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer a todo mundo que curtiu, que acompanhou toda essa série. E gostaria de dizer também que foi um prazer enorme gravar todos esses vídeos. Muito obrigado a todos vocês. E pra encerrar, gostaria de lembrar que nós temos um curso completo de V-Ray pra SketchUp, onde eu ensino isso que eu mostrei aqui nessa aula e nos outros 25 vídeos dessa série. Tá tudo lá nesse curso e tem muito mais. Esse curso é super completo. Ele tem mais de 80 aulas, tá? Ele, nossa, ele abrange os principais parâmetros e ferramentas do V-Ray. As avaliações são super positivas. É só clicar nesse link, se inscrever, você já começa a assistir logo de cara. Então é isso. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua participação. E a gente se vê, então, na próxima terça-feira, 9 horas da manhã, que tem novidade no canal, hein? Um grande abraço e a gente se vê lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau.